Este cano que nós temos aqui seria a água da nascente dentro do sítio. Já que o rio é a divisa do rio para cá, vamos seguir o cano. Tem esta ponte, tem este tubo que está canalizando a água da nascente. E a água da nascente nasce aí embaixo dessa pedra. A água da nascente nasce.